Domingo no Fantástico, exclusivo. Foi algo muito rápido, um flash preto. E aí eu acordo no chão com muitos gritos do público, das crianças que assistiam. A história inédita de uma tragédia que há 10 anos estarreceu o mundo. Nos Estados Unidos, oito acrobatas penduradas pelo cabelo caíram de uma altura de 12 metros, com todo o peso da estrutura em cima delas. Nove pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Era a brasileira Stephanie Neves, que aos 19 anos sofreu duas paradas cardíacas, diversas fraturas pelo corpo e ficou entre a vida e a morte. Eu cheguei a pesar 26 quilos, 20 quilos abaixo do que eu estou. Agora, pela primeira vez, ela conta tudo o que passou. Não dá pra voltar o tempo, né? Essa aceitação virou minha cura. É domingo. É logo depois do Domingão com o Hulk.